E agora a gente vai atualizar a situação na Europa. Agricultores da Alemanha continuaram o protesto iniciado na semana passada que a gente mostrou aqui. Eles estão contra um plano do governo que corta gradualmente os subsídios ao diesel concedido ao setor. Milhares de produtores lotaram as ruas de Berlim, carregaram placas e fizeram tratoraço. Na semana também houve manifestação de agricultores na França. Os produtores rurais despejaram esterco em prédios e paralisaram rodovias. Eles reclamam da alta de impostos e dificuldades para se manter na atividade. Na Romênia, produtores rurais se juntaram a caminhoneiros para também protestar. Eles reclamam do alto custo de produção com insumos e combustíveis. O editor de Internacional da Jovem Pan News, Luca Bassani, está na Europa e traz os detalhes para a gente. Vamos conferir. Olá, Kellen Severo e todos que acompanham a Hora H do Agro. Falaremos agora sobre as grandes manifestações do setor agrícola, principalmente na Alemanha e na França. Algo que acontece por muitos dias seguidos, no caso alemão, espalhado por todos os 16 estados da federação. Muitos agricultores, com os seus tratores, têm se dirigido a pontos centrais da estrutura governamental alemã para se manifestar contra a suposta retirada de subsídios ao diesel que foram introduzidas durante o período da pandemia e que agora podem ser reconsideradas pelo governo alemão do chanceler Olaf Scholz. Muitos deles argumentam que durante esses últimos dois anos, apesar da retomada da produção e também do comércio dentro do país, os impactos diretos no setor causados pela guerra na Ucrânia têm ainda feito com que a retirada de uma vantagem fiscal como essa não seria nada benéfica e afetaria diretamente esse setor produtivo tão importante dentro da Alemanha. Inclusive, manifestações dentro da capital Berlim foram observadas e alguns ministros de Estado até foram presentes, estiveram presentes para conversar com os manifestantes, entre eles o ministro das Finanças, Christian Lindner, que têm sido muito pressionado por outros membros da coalizão alemã, no caso o Partido Verde, para que se reconsidere essa retirada do subsídio neste momento. Na França, na região de Toulouse, nós vemos um movimento muito parecido com este observado na Alemanha, assim como também pela Holanda e outros países da região, que têm visto na política europeia para o setor agrícola é uma desvantagem muito grande no que diz respeito à burocracia colocada por Bruxelas através do Parlamento Europeu e também a exigência de muitas políticas verdes em curto prazo que não conseguem ser implementadas e acabam fazendo com que essas normas não cumpridas resultem em multas ou até mesmo uma queda considerável da produtividade. Nesse sentido, nós vemos que o setor na Alemanha pede uma reconsideração daquilo que tem sido feito em relação à política agrícola no país, não só neste governo de Olaf Scholz, mas durante os últimos anos, inclusive na coalizão anterior de Angela Merkel com os sociais democratas, para que este ponto tão importante da economia alemã, e que serve de certa forma para alimentar milhões de pessoas também em todo o bloco União Europeia, possa ser reconsiderado e estar novamente na prioridade daquilo que é visto pelo governo alemão, não só através da política verde e da política de tecnologia, mas também na própria sustentação da sociedade através dos alimentos mais diversos produzidos pelo setor. Muitos acreditam que esta pressão popular, que tem também acarretado uma mudança na opinião pública, possa fazer com que a reconsideração desta redução sobre o diesel possa permanecer, pelo menos até 2026, o que daria um certo fôlego, mas muitos acreditam que uma vez que um subsídio é considerado, é concedido a uma determinada faixa da sociedade, é muito difícil que ele seja retirado em curto prazo. Obviamente que nós vamos continuar acompanhando e durante as próximas edições da Hora H do Agro, também veremos aqui para trazer novas atualizações de como isso pode repercutir dentro da Europa e também em todo o setor agrícola no mundo, que tem tendências parecidas com políticas verdes com certa burocracia que acaba interferindo no setor. Luca Bassani, muito obrigada pelas atualizações direto da Europa para o H do Agro.